Bom dia, olá meus amigos, olha aqui de novo eu, Padre Alessandro Campos, o que é que eu sou sem Jesus? Nada, 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 é, olha só, cada um de nós nos trancamos na nossa solidão, na nossa tristeza, procuramos outros lugares, outras pessoas diferenciadas, pessoas e lugares que não tem nada a ver com Jesus Cristo. Por quê? Porque a solução das suas bocas são as que queremos ouvir, são as mais fáceis e mais agradáveis. Nós queremos a solução fácil e agradável, é, e aí infelizmente buscamos muitas vezes o endereço errado, as pessoas erradas, quantos e quantos de nós, talvez você que esteja me escutando, já foi tentar buscar a solução para o seu problema em lugares que não tem nada a ver com Jesus Cristo, em lugares que não tem nada a ver com Deus. Quantos e quantos de nós, talvez você que esteja me escutando, já tenha ido buscar pessoas que não tem nada a ver com Jesus Cristo, que não tem nada a ver com Deus. Daí vem o resultado, ah, vem as consequências. Lá no final, você olha, puxa vida, o que que eu fui fazer? Não deveria ter feito isso, não deveria ter feito. Aí se arrepende. É, que bom que Deus nos ama tanto, não é? Que bom que Deus te ama tanto, que o amor dele é tão grande, é tão infinito, que ele é rico em misericórdia e ele ainda ama o filho mais perverso, como um pai bondoso e uma terna mãe, até porque Deus não é um juiz severo. Deus é amor. Deus ama o filho mais perverso. Deus te ama, meu irmão. E Deus te ama do jeito que você é. Deus é apaixonado por você. Deus não está preocupado com o que você faz de errado ou com o que você deixa de fazer, não. Deus está preocupado com o que você, com o seu pensamento, com o seu desejo de mudança, com o que você quer para mudar de atitude, o que você quer fazer, o que você tem feito para mudar de atitude, dessas atitudes erradas que você vem fazendo ou vem buscando. É por isso que hoje eu queria dizer para você o seguinte, não se esqueça que a felicidade está apenas começando na sua vida, porque hoje você vai experimentar Jesus Cristo. Hoje você está ligadinho aqui, não é à toa. Jesus Cristo quer mudar o quadro da sua vida, da sua história. E eu quero começar fazendo isso pedindo a Jesus Cristo que te abençoe, que abra os seus caminhos e que te faça muito feliz. Deus te abençoe e te proteja. Te livre de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma. Desça sobre você a benção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço do Padre Alessandro Campos e até amanhã, se Deus quiser.